Você tá correndo, você tá correndo, aí começa a se aproximar dos 3 quilômetros, você nunca fez 3 quilômetros na sua vida, aí você começa a pensar o seguinte, nossa, eu tô quase chegando nos 3 quilômetros, será que eu vou conseguir passar os 3 quilômetros? Eu nunca consegui passar os 3 quilômetros, aí você começa a se sentir cansado, mas você não tá cansado, mas a tua mente coloca em você cansaço, começa a ansiedade, você começa a não ter paciência, você tá lá correndo, cara, acho que eu vou embora, sei lá, nossa, o tempo tá demorando pra passar, daí você fica olhando pra aquele negocinho na esteira ali e não para de olhar pra aquele negócio, aí você passa dos 3 quilômetros, 3 quilômetros e 1, você fala, nossa, passei, e eu acho que eu tô aguentando, será que eu chego em 4? Aí você chega em 4, aí começa a barreira dos 5 quilômetros, eu nunca passei de 5 quilômetros na minha vida, e eu já passei de 3, eu acho que já tá bom, né, acho que é melhor eu descansar, vai que eu tenho um problema no joelho, sei lá, não tô preparado pra isso, e aí, e por aí vai, são alguns marcos que a tua mente vai colocando em você, você vai ter vários aqui, vários, a escolha entre desistir e persistir é de quem? Tua, não é minha.